Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês os dois Brawlers novos do Brawl Stars E nós vamos tentar entender qual é o Brawler mais forte destes novos do Brawl Stars Então nós vamos jogar com o Squeaky e também com a Belly E saber também quem é o mais forte entre eles Qual será o Squeaky ou a Belly Se liga só, nós vamos saber agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vocês já estão vendo que tá aqui do lado já o Squeaky sem enrolação Nós vamos conhecer os Brawlers, jogar com eles e definir quem será o melhor, hein mano A gente vai descobrir juntos, porque parece que os dois são muito bons, hein Bora lá então, já direto aqui pro Squeaky sem enrolação Já mostrar ele, um Brawler mítico, lutador, hein rapaziada Ó, vamos ver os detalhes dele, manos Bolha pegajosa, ele solta algumas bolhas, algumas gosmas, bolhas de gosmas Que são instáveis e explodem fazendo um baita estrago Elas grudam nos alvos atingidos e também quem estiver perto Dá um dano ali de 1400, alcance longo, né Velocidade de recarga lenta A super, o super dele, uma bomba gosmenta O Squeaky arremessa uma bomba que explode com gosto após um certo tempo A explosão de gosma atordoa os oponentes próximos e lança 6 bolhas pegajosas em todas as direções Muito legal, hein, dá um dano muito forte também, cara Ele tem ali 5040 de vida no nível máximo, né rapaziada Bom, mas vamos dar uma olhada aqui também, tem mais coisas legais, hein O acessório dele, a gosma elástica, ela é aumentar Ó, ela aumenta o alcance da bolha pegajosa de Squeaky em 100% Uso por partida 3, ou seja, o alcance é dobrado, meu amigo, 100% Meu Deus do céu, é muita diferença, é muita diferença Bom, vamos ver isso daí também, rapaziada O alcance da bolha pegajosa É, manos, vamos ficar ligados porque pode melhorar muito isso daí, hein Vamos dar uma olhada então agora no poder estrela Efeito crescente Cada oponente dentro da área de explosão de uma bolha pegajosa Aumenta o dano da bolha em 10% Então se tiver 3, aumenta em 30%, é isso? Cada bolha, nossa Caramba, aumenta em 10% por cada oponente dentro Caraca, é, já aumenta bastante, hein Se pegar em cheio, meu amigo, já era Vamos ver a segunda, o segundo poder estrela, Super Groody Explosões das bolhas pegajosas giradas pelo Super de Squeaky Também desaceleram os adversários por 4 segundos, meu amigo Agora apresento pra vocês a Belly, mano A Belly, um Brawler cromático de tiro preciso Vamos dar uma olhada no ataque dela, como funciona Ataque choque em cadeia No nível máximo, né, a gente tá aqui É, 1540 de dano Muito longo, velocidade de recarga rápida Rapidamente, hein Se é louco Belly dispara um raio elétrico de longo alcance Que inflige dano aos alvos atingidos É, após um pequeno atraso O raio atinge o inimigo mais próximo Causa dano e passa adiante Até que não haja alvos ao alcance Caraca! É um raio elétrico de longo alcance Que inflige dano aos alvos atingidos Após um pequeno atraso O raio atinge o inimigo mais próximo Causa dano e passa adiante Caramba, então deve ter um atraso E depois ele passa, né É quase a da Jess Quase, quase Vamos lá, super! Na mira Belly dispara um tiro que Marca o alvo atingido Fazendo com que ele receba dano extra De qualquer inimigo Só é possível marcar um alvo por vez Meu amigo, isso aqui é interessante, hein Pode ser muito importante também Muito longo e dano aos 700 Bacana demais Mas ele rola o dano de extra De qualquer inimigo, né É... caramba Interessante, hein Então se tomar dano ele toma também, mano Meu amigo Doideira Vamos ver, vamos ver como funciona agora o acessório Belly coloca uma armadilha no chão Que explode ao ser acionada pelo inimigo A armadilha causa 500 de dano E desacelera adversários dentro do raio de explosão Por 3 segundos Uso por partida 3, mano Top, hein Faz sentido E é muito bacana também, hein Vamos ver Vamos ver agora o poder estrela Belly recebe uma proteção de 25% Toda vez que seus raios elétricos atingem um alvo 25%, hein Resposta positiva Bateu Você tem aí proteção também E o outro é o estado de choque Inimigos marcados pelo super da Belly Ficam impedidos de recarregar o ataque por 3 segundos Eu vou com esse Vamos lá então agora jogar com o Squeak O primeiro vai ser ele Vamos ver como vai funcionar Deixa eu ver como que vai ser Quero testar o alcance dele Quero testar aqui a explosão, né Que a gente falou Ó lá, grudou Grudou no Brawler GG Vai explodindo Vai tomando dano Vamos ver ali se vai dar certo a explosão É, joguei ali Mas acho que ele conseguiu escapar, né Ó Gruda ali E explode Gruda e explode Ó lá também Ó que top Interessante, interessante Se tiver duas caixas próximas Ele explode As duas, ó Agora eu vou testar o alcance Vamos ver se vai dar certo Tô testando Ó, o alcance, ó Olha o dano Nem dá pra ver, ó Ó lá Caramba Passou dela, mano Passou e foi lá embaixo? Ó Nossa Pegou na... Nossa, meu amigo Vocês viram isso? O alcance que deu E fora que dá pra grudar, né Dá pra grudar em vários, né Opa, opa Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá E aí a gente solta o super Nem precisou Que doideira, mano É muito roubado É isso Agora já estamos aqui dentro com o Abel Agora mudou um pouquinho, hein Vamos ver como vai funcionar isso daqui, rapaziada Deixa eu ver como que vai ser isso aqui, ó Deixa eu ver, ó O dano tá ali, ó Opa Opa Aqui é o momento do autofile maluco, né Não tem jeito Aqui é o momento do autofile maluco Ó Aqui na caixa Não tem interação Beleza, gente Olha, mas O dano é bom Da hora Cara, como tá gostoso jogar com ela Olha isso E o alcance Nossa, eu vou botar de lado pra vocês Olha o alcance que dá O tiro da Belly, mano Olha o alcance Ó, olha isso Olha isso, mano Meu Deus do céu Meu E bate forte, hein 2.200 Com 4 power ups Caramba Que doideira Tem alguém aqui? Não Ali, não Aqui tem Aqui tem Tem que ouvir Vamos ver, vamos ver, ó Ó, dá pra pegar lá em cima, mano Olha isso Ó lá, ó lá Opa Marquei ele Ah, é que marca, né Ah não, ele fica grudado Impedido de atirar É verdade Foi esse que eu utilizei Muito top também, mano Bom, agora eu tô com o Squeak Só que com a outra Poder Estrela Aquele que aumenta em 10% O dano Cada vez Cada, é Cada inimigo que tiver dentro Então vamos ficar de olho Nisso daí, hein Ó, já vem lá o dano Opa Beleza Tá, mais um Mais um ali Opa Boa Pode ser que dê bom Deu bom E ó, agora a gente vai ali, ó Tentar pegar Nossa, pegamos em cheio Pegamos em cheio ali Deu bom Deu bom Ó, vou aumentar O nosso alcance Pra, olha isso Olha isso Olha isso Nossa Peguei Peguei, ó Ó, mais um ali Vamos ver se vai pegar Pegou Uh, escapou, hein Escapou, hein Opa, opa Vou fugir daqui Deu bom Deu bom Tá o dano ali também Pra acabar E a gente vai aqui, ó Só deu uma explosão Nossa Ó, vocês viram Colou ali, meu amigo Deu bom Ainda foi junto com a Ó Ó Ó Olha isso Nossa, mano Meu Deus Vamos ver Vamos ficar de olho ali, ó Opa Opa, pegou Nossa, agora dá Agora dá Boa, 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 boa Ai, mano Escapou da ult Ó Vou tentar pegar lá de cima Uh Escapei, escapei, escapei Escapei, escapei Nossa, boa Várias explosões Várias explosões Super, superzão Boa Pegamos na explosão do Ah, não Foi ele que finalizou ainda Mas deu bom A explosão deu bom lá também Ó Vamos lá, vamos lá Vamos finalizar Que beleza Mais um, mais um, mais um Boa Várias explosões ali, ó A gente vai de boa Controlando ali o meio Só dando dano pra explodir E aí a gente Pega aqui, ó Pega aqui, ó Ó Três explosões GG Ah Pensei que ia dar certo Pensei que ia dar bom Mas deu Ah, tá bom, tá bom Tá tranquilo Pegamos aí as Gemas que a gente precisava E a gente vai agora Tentando finalizar A gente vai ali Tentando bater de novo Vai explodir Morreu de novo Ó que beleza Ó que beleza Boa Explodiu também Explodiu ali, ó Vou jogar agora Nossa, o meu super O meu super, mano Meu amigo Você vira isso? Você viu isso? Que top, mano Esse Brawler tá quebrado também, mano Vamos lá então Agora com a Belly, mano Vamos ver o que vai acontecer Já vamos subir Eu tô ansioso pra ver Será que vai dar pra travar eles? Vamos ver Vamos ver se consigo travar eles Já botei aqui meu acessório E vou ficar de olho Vamos ver se trava Oh, então você acha que você é difícil Opa 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 Aê, ó Deu bom Deu bom Deu bom Ó o dano Ó o dano Boa Boa Deixa eu ver ali Se a gente consegue Opa 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 Boa Marquei ali Ó lá Tá marcado Tá marcado Quanto tempo fica marcado será, hein Ah, não tem Não tem tempo, eu acho Ó lá Vamos ver, vamos ver Pegamos ali Deu uma vazare Mais um dano ali Mais um dano ali Eu queria tentar uma coisa Nossa Pegou eu na maldade Ele escondidinho, mano Meu Deus Vamos lá Vamos descontar aqui, ó Boa Boa Aê Boa Agora mandou bem A Shelly's Zona, hein A Shelly's Zona mandou bem ali Vamos pegar mais Mais umas aqui, ó Boa Opa, escapei Ai Nossa O bom é que o range dele É muito grande, né, mano O range dele É muito grande, né, mano Olha isso Ó lá, ó lá, ó lá Nossa Que esperto Boa Vou cair aqui, ó Os caras me deixou ali Ih, ó os botes Ó os botes doidão Tá maluco, mano Vamos fazer a festa aqui, ó Que beleza Que beleza Nossa Agora vai Agora vai Agora vai Top Dessa atualização Qual que você mais curtiu Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Tamo junto Jogamos com os novos Brawlers E foi muito top Um abraço pra você Tamo junto Falou Tchau